O princípio pra que a gente venha ter uma boa convivência Para de roubar minha brisa, tudo aviso mesmo papo Isso não vale a pena, não vou deixar você acabar com a minha vida Ela fala que me ama, eu não acredito quando eu falo que te amo Na real eu minto, as vezes é bom ter alguém nesse mundo vazio Mas não vai ser bom você interferir Para de mandar texto, arruma pretexto Eu sou desse jeito e já tentei mudar Instinto de artilheiro, fi de raparigueiro Se envolveu sabendo, não adianta chorar Para de mandar texto, arruma pretexto Eu sou desse jeito e já tentei mudar Instinto de artilheiro, fi de raparigueiro Se envolveu sabendo, não adianta chorar O princípio pra que a gente venha ter uma boa convivência Para de roubar minha brisa, tudo aviso mesmo papo Isso não vale a pena, não vou deixar você acabar com a minha vida Ela fala que me ama, eu não acredito quando eu falo que te amo Na real eu minto, as vezes é bom ter alguém nesse mundo vazio Mas não vai ser bom você interferir Para de mandar texto, arruma pretexto Eu sou desse jeito e já tentei mudar Instinto de artilheiro, fi de raparigueiro Se envolveu sabendo, não adianta chorar Para de mandar texto, arruma pretexto Eu sou desse jeito e já tentei mudar Instinto de artilheiro, fi de raparigueiro Se envolveu sabendo, não adianta chorar Para de mandar texto, arruma pretexto Eu sou desse jeito e já tentei mudar Instinto de artilheiro, fi de raparigueiro